A atitude transformadora começando comigo, Rafa Cortes, que sempre vou estar com pessoas muito interessantes, legais, que podem ser públicas, que podem ser pessoas comuns, que podem ser pessoas que representam a diversidade, o empoderamento da sociedade, enfim, celebridades também vão estar aqui conosco. E hoje, para falar sobre que atitudes que foram tomadas na carreira e fizeram sua vida deslanchar e, consequentemente, a de outras pessoas, eu tenho um jovem empreendedor, uma cabeça brilhante, um menino, muita gente boa, que é até injusto ser chamado de menino, porque esse cara é um espírito mais envelhecido no corpo de um grande empreendedor, Davi Braga. Esse aí, Davi Braga, está aqui, cara. Que legal você aqui. Prazer demais. Muito obrigado. Eu me sinto lisonjeado pelo convite, de verdade. Nossa, e eu, cara. E eu, e eu. Sabe o que é a proposta desse meu videocast, podcast? É sempre mostrar como que pessoas conseguem utilizar da tal da atitude, como aquele típico elemento que faz a carreira impulsionar, ou a vida pessoal, seja lá o que for a proposta, enfim, tudo pode ser catapultado, no bom sentido, por um tipo de atitude. E o Davi, com 13 anos de idade, já começou a ganhar uma repercussão enorme, que você fez uma startup. Depois, os tempos foram passando, em algum momento, ainda muito jovem, você participou do Shark Tank. E quando você tinha 19 anos, se eu não me engano, você já estava com um faturamento numa empresa que você mesmo tinha criado de 600 mil reais. Ou seja, é tudo muito precoce, mas em tudo teve uma atitude. E eu queria saber como que um garoto tão jovem consegue ter um olhar visionário e falar, pô, um pouco de iniciativa, de atuação, de proatividade vai fazer uma diferença aqui. Como foi pra você? Eu acho o seguinte, que eu comecei muito cedo e você falou uma palavra que acaba assustando as pessoas, que é o visionário. É. Eu não sou o visionário. Corta da edição, visionário. Não, mantém, tá tudo certo. É porque quando a gente fala isso, algumas pessoas pensam que é somente pra um grupo pequeno de pessoas que são mega inteligentes, ou que isso, que aquilo, outro. E não é. É literalmente atitude. Eu comecei minha jornada empreendedora vendendo chiclete no colégio, vendendo cupcakes. E aí, aos 13 anos, eu tive uma ideia a partir de um problema que eu achei da minha mãe, que ela não gostava de comprar material escolar. E eu, com atitude, fui lá e pensei, como é que eu posso resolver esse problema? Então, esse lance de empreender é muito mais sobre, de fato, você se posicionar num lugar onde você consiga encontrar o problema que alguém tem, usar a atitude e pensar em ferramentas pra resolver o problema dessa pessoa. Então, é o jogo da liderança. Existe uma mudança que eu quero ver no mundo. Existe um problema e eu quero que esse problema seja resolvido. E aí, eu coloco minha energia pra resolver esse problema. Então, esse aqui é o lance. Assim, quando as pessoas me veem, veem minha história, elas pensam, Rafa, cara, esse moleque deve ser um gênio. Eu não sou. Eu já fiz teste de QI. Meu QI é bem normal. É bem dentro da média. Eu não sou mais genial que ninguém. Então, que bom que você me chamou pra esse papo, que o nome é atitude. Porque o que fez diferença na minha vida desde o começo foi somente a atitude. Que louco. É, encontrar um problema e falar, deixa eu ver como é que eu vou resolver. Aí, mas eu não tenho uma qualificação técnica pra isso. Aí, com atitude também, eu vou lá em busca da qualificação técnica. Eu vou lá em busca, aprender o que eu preciso pra colocar em prática. Então, a gente tem uma mentalidade hoje, no nosso país, muitas vezes, de... Só faz o que dá. No sentido de... Eu não sei fazer tal coisa e é por isso que eu não vou fazer. Mas, cara, coloca na cabeça. Eu quero fazer tal coisa. E o que é que eu preciso aprender pra que essa tal coisa aconteça? Então, isso é a atitude. Lógico, lógico. Agora, tem muita gente que se resigna, né? Fala, ah, o que eu mais ouço de várias pessoas é... Eu gostaria muito de fazer tal coisa, mas não dá certo. Já fecharam a vaga. Já escolheram outra pessoa. Eu sei que não vão querer fazer comigo. Enfim. E você, voltando um pouquinho, né? Você é muito jovem. Queria ajudar a comprar material escolar. Sua mãe não tinha recurso. Você começou a mover mundos e fundos pra isso acontecer. Você não se conformou com o não como resposta. Como que as pessoas conseguem ter esse olhar de que elas são capazes de ir atrás das coisas? Porque você teve isso muito cedo. E tem gente que é muito mais velha do que você e continua não acreditando que é capaz. É autoestima? É alguma técnica de segurança? O quê? Eu resumo isso em uma frase. Você vive de decisão ou você vive de circunstância? Quem vive de circunstância é aquela pessoa que tá sempre submetido ao mundo. Então, o mundo te diz que você não pode. As pessoas estão dizendo que você não pode. Você não tem os recursos disponíveis pra fazer acontecer. Aí você tá o tempo inteiro somente se movimentando com base em fatores externos. Eu não faço isso. Movimento com base em fatores internos. Então, aí é decisão. Eu decidi resolver esse problema. Aí eu bato no peito e eu pago o preço necessário pra que esse problema seja resolvido. Já que eu quero que isso aconteça. E pra você fazer isso, não é... Novamente, cara, eu quero trazer assim pras pessoas perceberem de que não é algo extraordinário que tem que acontecer. Não é uma circunstância extraordinária que tem que acontecer. Você não tem nem que ter sorte. É decisão. Eu tomo a decisão. E aí, quando você toma a decisão, você paga o preço que for necessário pra aquilo acontecer. E se a pessoa é muito insegura? Tem gente que quer tomar uma decisão, mas não tem segurança nenhuma. Você tem alguma dica pra pessoa exercitar sua própria segurança? Você olha pro futuro e você visualiza que, na verdade, o que o seu cérebro, o seu pensamento tá gerando sobre perspectiva de futuro é completamente diferente da realidade. É tipo assim... Tem muita gente que morre de medo de falar em público, não é? Sim. E a mulher, por exemplo. Isso é porque quando eu era criança, eu fui falar alguma coisa na escola, as pessoas começaram a rir dela. E aí ela coloca na cabeça de que falar em público é igual a morrer. Aí você traz pra realidade. Eu tô indo agora subir num palco. Qual que é o pior que pode acontecer? Você tem quantos anos, Rafa? Tenho 27, 46 pra 47. Uma tragédia. Então, você com 47 anos, um adulto, um maduro, digamos que você tenha medo de falar em público que não é verdade, mas digamos que você tivesse. Você vai lá e tá em dúvida se vai subir ou não no palco que tá morrendo de medo. Traz pra realidade, traz pra consciência. Se eu subir no palco, eu vou de fato morrer? Isso que o meu cérebro tá dizendo pra mim que vai acontecer, vai realmente acontecer, em 99% das vezes é somente brisa que o nosso cérebro traz pra gente e te impede de fazer o que você deveria. Então, cara, exclui isso. Vê a verdade. Tenta se limpar um pouco da visão adulterada pelos sentimentos com base em coisas que vieram do passado e vê a verdade. E vamos ser sinceros, qual que é o pior que pode acontecer? Se você subir num palco, as pessoas girem de você e daí? Se no teu caso, você ganha até dinheiro com isso. Pode dar choque no microfone, a pessoa pode ter um relevo preocupado também. Não, mas ó, você tá falando uma coisa que é importante e também acho que dá pra pensar que as pessoas não precisam ir no extremo de uma vez, assim, né? Eu penso que se a pessoa, por exemplo, tem fobia de falar em público, ela pode ir testando aos poucos. Ela testa o discurso dela no banho. Depois ela repassa o discurso dela dirigindo o carro. Ela repassa em frente ao espelho. Quando ela começar a ficar um pouco mais segura, ela tenta fazer isso por um parente. Começa a testar coisa de olhar no olho. Vai aos pouquinhos. E só em um outro momento a pessoa vai pra um palco. Aí bota quatro pessoas da família pra assistir. Pô, tô mais segura, vou fazer pros meus amigos. E vai aos poucos, né? São os micro-resultados. Que legal. Você vai devagarzinho, crescendo, se estabelecendo, ganhando confiança. É tipo jogar Mario Bros. Sabe quando você chega no meio do caminho, que você passa pela bandeira e que você sabe que você morreu e você volta pra lá? Então você faz algo que se desafiou um pouquinho, que você sabe que você dá conta, e depois você vai mais um pouquinho, depois você vai mais um pouquinho. Isso é muito importante. Agora, um cara como você, você tá com 22, né? 22 anos. Um rapaz que com 19 tinha um faturamento de 600 mil na própria... Na verdade, com 18 anos eu vendia a empresa que eu tinha criado com 13 por mais de meio milhão de reais. Então não foi o faturamento, foi de fato eu vendia aquela empresa. Foi de venda. Bom, você chegou em lugares muito legais e você acabou virando uma referência pra pessoas em muitos aspectos. de empreendedorismo, de atitude, de pensar fora da casa, né? De ousadia, no bom sentido. Você sente hoje um peso de uma responsabilidade muito grande, assim? As pessoas ficam monitorando agora o que você vai fazer, esperando que você tenha um outro case e outro e outro. Por um lado, isso deve ser um pouco desconfortável, ou não é? Não é mais, porque eu aprendi a seguir as coisas pelo que eu gostaria que fosse e não pelo que as pessoas desejariam que eu fizesse. É natural que você vai fazendo alguma coisa, você quer ir pro próximo nível daquela parada que você tá fazendo. Então é muito mais uma vontade que eu tenho de superar o que eu fiz no passado do que ficar me submetendo à pressão das pessoas que gostaria que eu fizesse ou deixasse fazer alguma coisa maior ou melhor. E quando vem de dentro, se torna um meio de vida e não um meio de morte. Porque imagina que eu não me sentisse pronto ainda pra dar um próximo passo e tá todo mundo colocando pressão, o que é que vai vir, o que é que vai vir acontecer? Não é natural, não flui do jeito que deveria fluir. Você simplesmente se coloca na posição de ter que submeter às expectativas que as pessoas têm. E eu muito novo entendi e me desatrelei disso. Então o que eu faço é o que eu quero fazer. Por exemplo, a tendência natural, depois que eu vendi a minha empresa, era que ia vir uma nova startup, uma nova empresa como aquela. E eu simplesmente não abri uma nova startup. Eu abri um fundo de investimento de Venture Capital e eu comecei a investir em 16 outras empresas pra potencializar aquilo daquelas outras pessoas. E eu também mergulhei de cabeça em treinamento, em educação, pra compartilhar as atitudes que eu usei pra ter os resultados que eu tive. Então, se eu tivesse seguido o que as pessoas queriam que eu fizesse, eu não teria feito nada que eu realmente queria. Então, tem gente que passa a vida inteira fazendo, tomando atitudes pra supir as expectativas que os outros têm sobre ela e esquece de considerar o que ela realmente quer, o que você realmente quer que seja. É verdade. Esse aqui é o lance. Agora, imagino que deve ter muita gente achando que cara como você ou outras figuras que são referência de atitude tiveram zonas de conforto. Você falou de pessoas acharem que você é superdotado, né? Alguém poderia dizer, não, mas o Davi deve ter vindo de uma família rica, apesar de você mesmo contar a história do seu primeiro empreendedorismo, né? Eu vim, eu vim. É, mas existe, pra uma pessoa que vai se ver excluída de qualquer tipo de privilégio e que pode estar assistindo a gente agora, vai pensar, o Cortez é pessoa pública, o Davi é superdotado, o Davi pode ter berço de ouro, o Rafael teve educação aberta, eu não me vejo em nada disso. Qual a dica que você dá pra uma pessoa que não atende nenhum desses pseudo-privilégios, mas que quer continuar tendo a atitude que você teve e que eu tô tendo também? É que a gente tá vivendo o melhor tempo do mundo pra isso acontecer. Eu fui agora no Vale do Silício, numa conferência de empreendedorismo e negócios. E as maiores mentes do Brasil, literalmente os caras dos fundos de vento de capital, que apertam no botão e investem 2 bilhões numa empresa, todos eles no palco estavam dizendo, nós usamos a ferramenta ChatGPT, que todos nós conhecemos agora. E é legal, porque essa ferramenta é acessível pra qualquer pessoa, pra todo mundo que quiser utilizar gratuitamente. O que eu quero dizer pra vocês, pra você e pra vocês, é que a gente tá vivendo o melhor tempo do mundo pra você fazer o que você quiser. Antigamente, de fato existia esse lance de que o conhecimento, ele era exclusivo pra certas famílias que tinham muita grana, que tinham um sobrenome. Historicamente também, quem tinha mais conhecimento, quem tinha acesso a mais conhecimento, era quem tinha mais dinheiro. Hoje em dia, você pode fazer todos... Eu acredito que vocês de casa não sabiam disso, mas agora vocês vão saber. Você sabe Harvard? Harvard. É uma faculdade? Massa, né? Sim, sim, massa. É acessível pra qualquer pessoa. Você pode fazer qualquer curso de Harvard de graça, sem investir nenhum real pra isso acontecer. E a única coisa que você paga é pelo diploma, se você quiser. Então, você entende que antigamente, pra você fazer uma mega faculdade aqui no Brasil, custava muito caro, normalmente era faculdade privada. Hoje em dia, esse conhecimento todo, ele tá completamente acessível, disponível nas redes sociais pra você. Então, os mesmos resources, os mesmos recursos, que quem tem muita grana, tem, qualquer pessoa também pode ter acesso, porque a internet veio pra trazer uma democratização nesse sentido. Antigamente, existia, assim, um fosso gigantesco, onde uma diferença gigantesca, não que não exista essa diferença hoje, é que essas ferramentas estão diminuindo um pouco o tamanho, a grossura desse fosso, e tornando possível que as pessoas possam, cada vez mais, colocar o que é mais democrático, e que todos nós temos, que é justamente o tema que você tá trazendo nesse podcast, que é a atitude. Claro. Eu, nessa conferência que eu fui, eu conheci um cara que é multibilionário, que é dono de uma rede de escolas aqui no Brasil, e ele tava meio que sozinho na conferência, e eu fui bater um papo com ele. E ele me disse, eu gostei de você, eu quero ser seu mentor. Eu não sabia quem era o cara. Eu falei, por que você tá fazendo isso? Ele falou, porque ninguém me pede. Eu falei, caramba, legal. Alguém já te pediu? Ele falou, uma pessoa só mandou um e-mail pra mim pedindo ajuda, e com certeza eu ajudei ela. Ou seja, qual que é a lição? É que se você tiver atitude, você vai lá e busca pessoas que podem te ajudar pra pedir auxílio pra essas pessoas, que estão loucas pra ajudar. Existem milhares de ferramentas disponíveis pra gente hoje em dia. Olha o TikTok. Antigamente, você precisava, sim, pagar pedágio de qualquer tipo, se você quisesse ir pra uma TV, se você quisesse ir pra rádio, você tinha que fazer parte daquele pedigree, daquela família, daquele clube, alguém já tinha que conhecer, tinha que ter o que ir, o que indica, ou você já tinha que fazer parte daquela parada de alguma maneira. Hoje em dia, você pode lançar uma carreira musical, uma carreira artística, você pode ser comediante, começando isso usando as redes sociais, que são completamente democráticas, que não passam por nenhum intermediário. A gente tá vivendo um tempo hoje onde os intermediários estão sendo cortados, e você pode diretamente lançar a tua carreira, construir uma base de fãs pra o que você quiser, construir um empreendimento usando o TikTok pra gerar tráfego orgânico gratuito, somente com atitude, somente com vontade. Então, antigamente, aquele papo de que quem quer fazer alguma coisa, é só ir lá, querer e fazer, não era tão assim, porque tinha esse forço que prejudicava, que atrapalhava. Hoje em dia, tá muito mais simples. Então, eu vejo claramente, eu lido com essas realidades de pessoas que querem fazer alguma coisa, e que muitas vezes não tem a circunstância jogando a teu favor, e eu digo pra elas o seguinte, é de fato, cara, infelizmente o mundo é injusto. E que merda que o mundo é injusto. Mas o mundo é real. Então, você tem dois caminhos. Ou você olha pro mundo e fica dizendo assim, caramba, o mundo é injusto, olha o que fizeram comigo e quer cobrar reparação por essas injustiças que foram cometidas com você, ou você simplesmente toma atitude de bater no peito e falar, o mundo é injusto sim, o que é que eu posso fazer pra passar por cima dessas adversidades, mesmo que eu precise trabalhar mais do que todo mundo, pra estar pareado no mesmo nível. Mais, cara. Só que é um pouco sensível eu estar falando isso, da posição que eu tô hoje, que sim, a minha família veio de um lugar bem sucedido, e eu não tenho vergonha nenhum, pelo contrário, eu tenho orgulho de falar isso, meu pai é empresário, meu pai é investidor, e eu sou muito grato por todas as oportunidades que ele me proporcionou, mas os filhos dos amigos do meu pai tiveram as mesmas oportunidades que eu, e não fizeram nada. Claro, claro. E eu, desde os 13 anos, me agarrei nessas oportunidades pra fazer acontecer, então, salva as proporções, eu usei as oportunidades que eu tinha a meu favor, e com atitude transformei minha realidade, e todo mundo também pode, meu pai é rico, mas hoje eu sou rico no meu próprio dinheiro, desde os... Na verdade, meu pai tem uma maneira de educar um pouco diferente do tradicional, que se espera de uma família bem sucedida, sabe? E com 16 anos, eu me mudei pros Estados Unidos, eu fui estudar na escola pública, eu fui lá com a cara e com a coragem, pra encontrar meu próprio lugar, pra encontrar meu próprio espaço. Então, eu tenho clareza das oportunidades que eu tive, mas ao mesmo tempo, eu também tenho clareza das atitudes que eu tive que ter pra conseguir realizar a vida que eu desejo hoje. Você não acha que por trás de tudo isso que a gente tá conversando reside um problema muito grave das pessoas não terem mais confiança no próprio taco? Porque você falou num momento incrível que a internet, de fato, sabendo utilizar, ela é o que mais possibilita as coisas acontecerem, né? Você vê, eu sou um cara de televisão, não tô no ar, mas não paro de produzir conteúdo porque tô, por exemplo, fazendo esse produto para as redes sociais, né? Então, de fato, tem um monte de oportunidades, eu concordo completamente com você, não tem muita desculpa, sabe? Ah, eu não consigo, já usou direito as redes sociais, já usou direito a internet. Agora, as pessoas podem simplesmente dizer assim, eu não confio em mim, eu não tenho segurança, vocês são seguros. Rafael Cortes é artista, o Davi, ele é um jovem fenômeno. E o que falar para essas pessoas que de fato não têm segurança? Por que tímidas, traumas familiares, problema de aceitação, baixa estima, o que a gente pode fazer para exercitar segurança, cara? De que eu sou inseguro até hoje. Todas as vezes que eu vou entrar no palco, eu duvido da minha capacidade. De que antes de lançar um livro, eu ainda assim duvido da minha capacidade. Não é que eu não tenha medo, não é que eu não tenha insegurança, não é que eu não tenha ansiedade. É que eu desenvolvi uma musculatura emocional para passar por cima disso, que eu chamo de transitar. Então as pessoas novamente esperam o cenário perfeito para começar a fazer alguma coisa. Esperam, eu quero estar completamente seguro, eu quero que tudo esteja jogando a meu favor. Só que isso é uma mentira. Eu estava ansioso agora, antes de começar esse podcast, mesmo depois de, 10 anos empreendendo, que eu comecei com 12 anos, e 10 anos estando de frente na câmera, eu continuo inseguro. Mas não é por isso que eu vou deixar de agir, não é por isso que eu vou deixar de fazer. Eu não sei, porque o que rola é que as pessoas, elas olham para você, olham para mim e falam assim, ah, deve ser um super-homem, deve ser um super-humano, que não tem problema nenhum. Aí se compara comigo, com você, falando assim, eu estou muito distante. Mas quebra um pouco, agora eu vou olhar para a câmera para falar para vocês, quebrem um pouco essa visão romântica, que quando vocês pararem para entender de que quem está aqui é muito mais parecido com você do que você imagina, e que tem problemas iguais, parecidos aos seus, que também tem medo, que também tem insegurança, aí você começa a compreender de que é só transitar, que é só passar por cima. Quando eu falo transitar, não é lutar contra o sentimento, não é lutar contra a emoção, porque quando você luta contra a emoção, você sempre perde. Claro. É transitar. Eu estava inseguro antes de vir para cá, eu estava ansioso antes de vir para cá, mas mesmo assim eu vim e sentei aqui para dar o meu melhor. Quando você começar a fazer isso, o jogo vai virar. E também tem uma coisa, se você estiver muito seguro, tem uma coisa chamada Rivotril. Vou brincar. Não faça isso, tá? Bom, Davi, você falou que você tinha uma coisinha que você podia utilizar, que iria fazer comigo aqui, que seria uma espécie de uma dinâmica, é isso? Não necessariamente, é que Deus me deu um dom. Eu sou sensível a algumas coisas e eu consigo ajudar as pessoas a de fato entenderem qual que é a raiz do problema para que elas possam agir ou crescer ou chegar onde elas de fato precisam ou merecem chegar. E eu transformei tudo isso no livro chamado Super Potencial. Legal. Que é o ato de você usar os seus recursos internos da melhor maneira possível. Agora a gente vai para uma brisa. É que vocês entendem que, você entende que todos os seres orgânicos do planeta têm uma posição de pertencimento dentro do planeta, sabe? Tipo, não tem nada mais, não tem nada faltando, não tem nada sobrando, não tem nada fora do lugar. É cada célula, cada molécula, tudo tem sua posição. E que nós, seres humanos, também somos seres orgânicos. Só que às vezes, por orgulho, por egoísmo, a gente acha, a gente acha, que nós somos os únicos seres que também não têm uma utilidade dentro do planeta. Claro. E, para mim, o significado de propósito é razão de ser, razão de existir. E a provocação que eu faço para todas as pessoas é qual que é a tua razão de ser, qual que é a tua razão de existir? E é uma pergunta filosófica e difícil de encontrar a resposta. Mas você começa a ter evidências para você achar essa resposta quando você olha para quem você é. Quais são as competências, as aptidões que você tem? Porque é como se você foi criado com as características prontas de fábrica para você cumprir esse objetivo que você veio cumprir aqui dentro desse planeta Terra. E eu falo para todo mundo isso, de que o nosso grande objetivo aqui é chegar mais perto daquilo que a gente é capaz. Só que o medo impede, o orgulho impede. E a gente precisa limpar um pouco esses sentimentos impedidores que acabam travando a gente de ser quem a gente é. Você, Rafael, veio de fábrica com uma série de ferramentas que são suas. Você é um cara engraçado por natureza, você é um cara espirituoso por natureza. E olha que louco, velho, você está usando essas ferramentas que você tem para você passar uma mensagem positiva para as pessoas. E que eu tenho certeza que esse papo vai realmente transformar e impactar a vida de muita gente. Então é sobre isso. Usar as ferramentas que você tem para gerar uma transformação. O que eu percebo é que as pessoas estão nadando contra a maré. Sim, sim, sim. E nadar contra a maré, apesar de que muita gente fala que é o que deveria ser feito, não é o que deveria ser feito. Eu preciso nadar a favor da maré daquilo que eu sou e não lutar contra as minhas aptidões naturais. Claro. Porque na escola a gente aprende às vezes a ser um pouco bom em tudo. Um pouco bom em matemática, um pouco bom em geografia, um pouco bom em filosofia. Só que ninguém explicou para a gente que a gente deveria ser cada vez melhor naquilo que a gente é bom por natureza. Que você tem uma facilidade natural. Eu sou péssimo com números, eu sou péssimo com planilhas. Eu sou bom com zero na conta, mas com planilhas eu não sou muito bom, não. E se eu não entendesse as minhas aptidões e eu me colocasse numa posição de estar fazendo um trabalho desse, eu ia ter o dobro do esforço para ter metade do resultado que eu teria em qualquer outra coisa que eu sou bom. Por exemplo, se você me colocar para fazer um texto de um stand-up, eu vou demorar 10 dias e vai sair uma merda. Se eu pedir para você fazer um texto de stand-up, e vai demorar 3 dias ou 1 dia ou minutos e vai sair do caralho. Essa é que é a parada. Toma vantagem daquilo que você tem e ninguém mais tem. O jogo é parar de se comparar com as outras habilidades que as outras pessoas têm porque o nosso universo é como se fosse um relógio. Um relógio daqueles de verdade que tem cada uma de umas pecinhas. E aí quando eu paro para perguntar e eu sempre pergunto para a galera qual que é mais importante no relógio é o ponteiro ou a engrenagem que está dentro? Eu queria saber de você. Olha, se for um relógio do Faustão tudo é importante porque aquilo é caríssimo mas imagino que seja a engrenagem. Não. É o ponteiro? Não. É o que é? O que é então? Sem a engrenagem o ponteiro consegue mostrar a hora? Não. E sem o ponteiro a engrenagem vai servir para alguma coisa? E se for um relógio digital? Aí é outro lance. Estou falando do relógio de verdade. Mas eu te perguntei o relógio digital ainda. Relógio digital também. Se tirar uma pecinha do relógio ele não funciona. Sim, eu entendi o que você está dizendo. O grande lance, velho, é realmente você olhar para perceber que cada uma das pecinhas são importantes e que você veio com um conjunto de competências que fazem essa tua pecinha para pertencer ao todo, para encaixar dentro do sistema completo, terrestre, humano, seja lá do que for. Eu acho que eu posso resumir esse nosso papo com a seguinte definição. Veja, me corrija se eu estiver errado, tá? Mas depois de tudo que eu ouvi você falar aqui, você acha que um bom caminho para a atitude é a pessoa apostar nos seus pontos fortes, se utilizar deles ao máximo a favor de um propósito definido. Aí a coisa rola? Rola, mas dá para resumir mais falando o seguinte, só se coloca em movimento. Legal. O propósito, a concepção de propósito não vai vindo além, não vai vindo acaso. E sim, trabalha colocando um propósito claro para a tua perspectiva atual de vida hoje, porque esse propósito ele te coloca em movimento. Mas ao longo da jornada, você vai recebendo sacadas, insights que vão te ajudando a perceber qual que é verdadeiramente o teu propósito. Por exemplo, você está fazendo isso aqui. Eu tenho certeza que há dois anos atrás, você não entendia que era isso que de fato tocava teu coração, que mexia no teu coração. Você quer lançar livro, você quer tocar as pessoas em outros sentidos, mas só o próprio movimento te fez perceber isso. Eu comecei com 13 anos criando uma empresa de venda de material escolar online e eu não era apaixonado por venda de material escolar online. Mas eu só percebi que eu sou apaixonado, na verdade, por desbloquear o potencial humano das pessoas, porque eu me coloquei na movimentação de criar aquele negócio naquele momento. Então, se coloca em movimento e não para. e durante o movimento você vai entendendo o que é que você é bom, o que é que você gosta de fazer, o que é que de fato toca no teu coração e qual é a transformação que você gostaria de ver no mundo. Incrível, cara. Davi Braga, um menino... Desculpa, eu não gosto de chamar ninguém de menino. Pode chamar de menino, fica à vontade. É, mas enfim, um jovem muito sagaz, digamos assim, que tem, obviamente, um talento, mas que é muito generoso. E eu digo, não só porque você tem essa faceta pública que todo mundo conhece, seus cursos, suas palestras, seus livros, mas você topou vir aqui, cara. E olha como foi isso, eu procurei o Davi, mandei uma DM para o Davi, porque eu queria uma ajuda dele para lançar o livro que eu acabei de escrever sobre atitude transformadora e disso nasceu, tenho certeza, uma amizade. Com certeza. Uma amizade com um cara que é muito coração, que fala com as pessoas de igual para igual, que está afim de transformar a sociedade, de fazer as pessoas melhorarem e crescerem para que elas não virem estatística, né? Estatística negativa. Total. É isso. É que você não tem noção do teu poder. É que você não tem noção do teu tamanho. Opa. Quando você compreender isso, quando você compreender o tamanho do propósito que Deus tem dentro do teu coração, várias cartas, várias peças vão virar. Que legal, cara. Eu sou muito sensível a algumas coisas e quando você fala sobre generosidade, eu chamo simplesmente de cumprir o objetivo que eu tenho aqui dentro dessa terra. E se eu posso usar as ferramentas que eu tenho para potencializar o propósito de alguém, que eu sinto, que eu vejo, que eu vejo quase para mim é tão real quanto esse imóvel aqui. Para mim é tão real quanto essa parada que está aqui. Eu quase que vejo e eu vejo o teu propósito. E é por isso que quando você mandou uma mensagem, eu senti claramente que eu deveria usar as ferramentas que eu tenho para potencializar o seu. Porque esse foi o dever que Deus me deu na vida e eu nasci para isso. E eu venho sendo forjado, preparado, moldado para isso. E eu falo de Deus e não é o Deus religioso. Eu não falo de religiosidade, eu falo de a matéria, do que é feito tudo e todos nós, no final das contas, somos feitos da mesma parada. E quando você vai trabalhando um pouco esse lance de você soltar, desapegar, entender mais sobre quem você é, o processo de autoconhecimento verdadeiro, não é o autoconhecimento comercial que as pessoas falam por aí ou que trazem por aí. Claro, claro. É tipo, eu não sou coach, sabe, como as pessoas falam. Eu não sou coach, eu sou um empresário. Eu ganho dinheiro criando negócios, fazendo negócios, potencializando negócios. Mas, simultaneamente, eu entendi que criar negócios me prepararam para algo muito maior. E é isso que eu chamo de se colocar em movimento. E é por isso que eu faço o que eu faço hoje. Eu ganharia muito mais dinheiro. Ontem eu fiz, eu falei para você, eu vendi um treinamento chamado Up House, que é um processo de construção de novas empresas em três dias. Cara, teve uma empresa que faturou 2.500 reais lá em três dias. Tem base, criou um negócio do zero, que não existia. E lá dentro eu mostro para todo mundo que no final das contas, criar negócio é somente mais uma ferramenta para você chegar mais perto daquilo que você é capaz. Claro. E não é só sobre dinheiro, não é só sobre resultados. Não que ganhar dinheiro é ruim, ganhar dinheiro é bom para caramba. E é essa mensagem que a gente tem que passar. Mas, é sobre você entender o que é que você verdadeiramente é capaz. E o super potencial é isso. Esse livro novo que eu lancei, que está há três semanas no livro mais vendido de negócios do Brasil, que foi isso que conectou a gente. Aí, parênteses, olha que maluco. Se eu não tivesse lançado o livro, você não teria mandado mensagem para mim. É verdade. Se eu não tivesse, se você não tivesse mandado mensagem para mim, se eu não tivesse respondido, eu não estaria aqui agora. e talvez o teu livro não iria sair para a maior editora do Brasil, que foi a editora que publicou o meu livro. Então, pelo simples fato de eu me colocar em movimento, eu estava com medo de lançar o livro, mas eu venci o medo. Olha a quantidade de coisas bacanas que vão acontecer. E se as pessoas estão ouvindo a gente agora falar aqui, é por conta disso. Então, é só ser sensível. E você é? Muito mais que você imagina. Não, pô, obrigado. Acho que eu não tenho nem o que dizer mais para fechar isso aqui. Foi tão legal, tão redondo. Então, já viram aí, tem vários insights legais para vocês utilizarem. Mais uma vez, te agradeço. Você tomou parte do seu dia para vir para cá. Isso tem um peso muito significativo para mim, eu sei a tua agenda. Então, Davi, parabéns e saibam muito mais do Davi. As redes sociais dele estamos colocando aqui. Então, acompanhem, comprem o livro, tá? E sejam muito felizes com dicas como as dele. Valeu. Obrigado, Rafa. Obrigado. Parece Miguel Falabella isso aqui no final. se eu tenho um encerramento bom. Tchau. Tchau. Tchau.